13 de maio é o dia nacional de denúncia contra o racismo. A data marca assinatura da Lei Áurea, lei que em 1888 tornou a escravidão ilegal no Brasil. Para a ex-candidata ao governo de Santa Catarina, Bia Vargas, a data deve ser lembrada por toda a luta do povo negro, em prol da libertação. Por muito tempo a gente trouxe essa data como uma data de uma heroína, que a Princesa Isabel foi uma heroína, de ter feito esse grande favor para a comunidade negra. E, na verdade, foi o contrário. Ela estava submetida muito à pressão de uma luta dos quilombos. Então a gente tem nomes como os zumbidos palmares e tantos outros que foram quem, de fato, são os responsáveis por essa abolição. Em 2022, Santa Catarina registrou 1.545 denúncias de injúria racial, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania define o racismo com um conjunto de ideias, pensamentos e ações que parte do pressuposto da existência de raças superiores e inferiores. A professora de inglês da rede estadual, Naida Marques, está entre as estatísticas. Ela denunciou um caso de racismo na escola em que trabalha. Sou Naida Marques, professora negra efetiva de inglês na rede estadual de Santa Catarina. Eu sofri o racismo em setembro de 2023 pela professora branca, na mesma unidade escolar, Henrique Stoddick, que me chamou de macaca preta de inglês. A situação é essa que foi denunciada pelos alunos a partir de um trabalho que fiz na Semana da Educação Antirracista. E eles se posicionaram de maneira consciente, espontânea, fazendo um protesto com o recurso da mídia e são eles, hoje, depoentes no meu caso. Na legislação brasileira, racismo é crime. As penas vão de dois a cinco anos de reclusão e multa. Recentemente, uma lei que teve origem no Senado foi sancionada pelo presidente da República, equiparando o crime de injúria racial ao crime de racismo. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo. O racismo é uma estrutura perversa, porque ele vem no processo histórico. O racismo é algo atual, ele está aí estabelecido. É necessário o que seja feito, que a branquitude venha para o debate, que ela venha discutir o racismo. O 13 de maio levanta a importância da denúncia. Se você sofrer um ato de racismo, registre um boletim de ocorrência. O processo criminal é importante para que o agressor seja responsabilizado perante a lei. O registro também vai colaborar para a elaboração de políticas públicas de combate ao racismo.